Caro aluno, bem-vindo à disciplina de Cálculo II, ofertada ao curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou Leandro Colombe Rezendo e sou professor especialista dessa disciplina. Tenho graduação em Matemática, mestrado em Informática e doutorado em Engenharia Elétrica, mais especificamente na área de Pesquisa Operacional. Sou professor do IFES, Campo Serra e leciono no curso de Bacharel em Sistemas de Informação. O objetivo dessa disciplina é basicamente dar continuidade aos conteúdos estudados em Cálculo I, mais especificamente derivada integral, os quais aplicaremos na resolução de problemas práticos. Adotaremos como bibliografia básica o material impresso distribuído a vocês. Caso você queira se aprofundar em algum tópico, você pode utilizar qualquer livro de cálculo. Quanto à avaliação, ela será composta por duas provas presenciais, valendo 30 pontos cada, exercícios propostos ao longo das semanas, valendo 30 pontos, e 10 pontos de participação, totalizando 100 pontos. Em disciplinas da área de Matemática, é fundamental que você faça os exercícios propostos para fixar os conteúdos estudados. Não adianta apenas ler os exercícios apresentados. É necessário que você faça os exercícios. Por isso, é muito importante que você reserve a cada semana pelo menos 4 horas para o estudo da disciplina. Também, ao estudar, não acumule dúvidas. Tire-as imediatamente com o tutor à distância, quer seja por mensagem ou pelos fóruns de dúvidas. Os conteúdos a serem estudados estão organizados de forma sequencial, de modo que o entendimento dos conteúdos anteriores é necessário para assimilação dos conteúdos seguintes. Assim, é imprescindível que cada atividade prevista seja feita e realizada nos prazos estipulados. Tenho certeza de que, com estudo e dedicação, você irá alcançar o sucesso desejado. Bons estudos e um grande abraço!